I'm overloaded, não preciso nem pensar muito, joga a torre e pronto, olha que maravilha, sensacional Negócio de comer mexicano sim, é o burrito que chama É uns negócios de milho, tem um lance de milho que chama tortilla E aí dentro da tortilla você coloca outros negócios Geralmente carne moída, coisa que mexicano gosta, sei lá Carne moída, erbilha, leijão Que isso bicho O Genji refletiu alguma coisa ali que veio direto na minha face O Sr. Twitch sabe atirando fotos O Sr. Twitch sabe atirando fotos Você vem, dropa aqui, atira na reta e pega vários kills e é feliz Vamos falar assim, ah você é noob, que a torre faz todo o trabalho Faz, porque o personagem é maravilhoso Vamos contestar aqui ó, não vai empurrar nada Que que isso? Tudo bem Eu to com um miniluco fodido Ai ai meu deus É, não está tão bem mais Não está tão bem mais Simplesmente não está tão bem Se for dentro da tortilla é taco É uma tortilla em forma de U assim ó Não é enroladinho Eu não sei como que chama Mas é... Mas é... Eu gostei Joga como um ogro Tudo é joga como um ogro, é muito simples Jovem Na live você é conhecido como Sr. Twitch Só que você é... Eles não conhecem a sua face Era pra... Sr. Twitch se mostrou Sr. Twitch... Só pra quem está assistindo agora Nada de clipe Nada de clipe, ele é um fantasma Cara Sr. Twitch veio aqui na simpatia ó Que isso bicho Finge que vocês não viram Finge que vocês não viram Finge que vocês não viram Cara eu vou buscar essa Widow pra Jesus ó Eu vou buscar essa Widow pra Jesus ó Assim na... Eu não to nem ai pra Gange ó É a Widow que eu quero Pra Jesus Vem o Widow Vem o Widow É ai... Até chegar lá eu acabei tomando muito dano Mas... Olha ela ta voltada no nervoso Ela ta voltada no nervoso E ai Beto eu te amo também meu querido Te amo também Te amo também É enrolado Taco é em forma de U Sr. Tadeu Twitch? Olha o nome dele é Tadeu Olha o nome dele é Tadeu E ai? É ai não pode... O foda é quando kick assim Quando kick é foda Pegar essa meia aqui É o Silvio Tô com fome Que isso bicho Deixa eu ver se eu consigo Negar a área ali Negar a área ali Modern core Ta perigo aqui, ta perigo, ta perigo Opa, opa Estunado, estipado Se não Tadeu ta dando Exatamente O Sr. Tadeu O Sr. Tadeu Ta dando Cara essas brincadeirinhas Eu devia saber todas delas de core Infelizmente Quem subir uma nova inclusive Ganha urros Ele não tem urros aqui Mas eu posso depois descolar uns Ta morrendo demais Capa É bicho Falta comendo Falta comendo Vamos ver se eu deixo o sindicato orgulhoso Fox a real Fox a real Fox a real Se não deu Ta dando Se não deu Ta dando Caralho Ok Ok Como é que aquela main Olha só bicho O pessoal cada vez mais criativo Tem umas coisas que a gente acaba não esperando Porque né Ok rolou um Rolou um Rolou um Já consigo mandar daqui de cima God Godzinho 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 Sai Silvio Sai Silvio Caralho Sai demônio Meia muito demônio Meia muito demônio Vai ficar ai? Vai tomar ó Tomar na cabeça Outro Você vai ter um Nenhum Um Pai Vai ter um 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 Isso, Widow? Ah, Widow ali. Ai, perigo! Aí não, porque três do meu time tomaram a autodestruir. Quando você toma a autodestruir, você abraça o seu time e morre todo mundo. É isso aí. É isso aí. Tá não. Ready to fork. É saindo. Cold deal. Um grande lance para você. That turrets under fire! Ok. Let's get smart. I retard on that. Maravilha. Eu destruí. Tomei de uma Cree também Não tem healer Não tem healer Bom Por isso que eu queria estar jogando competitivo Bom, agora se eu tome no competitivo Nós vamos fazer o que? A fara nova já entrou? A fara nova já entrou né, fara nova God Farinha nova God Farinha nova delícia, não é isso? Tem um Widowzinha Tem um Hanza My Turret Ok Ok, ela absorve né Não é isso? Ou não A Mei ta aqui A Mei ta na Thora aqui A Mei ta na Thora aqui Eu tenho um grande plan para você Queima, 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 queima a Diva Fua! Fua! Sai da mão, meu Ai fodeu Tudo bem Fua! 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 Fua!